Quando a igreja ora, Satanás se apavora Quando a igreja ora, o céu canta a vitória Quando o céu do Senhor, um ovo a convervou O céu também se alegra, e os anjos cantam também É o céu que vem chegando, é o Senhor que vem marchando Tá chegando a hora da igreja subir É o céu que vem chegando, é o Senhor que vem marchando Se prepare meu irmão, abra o seu coração Quando a igreja ora, Satanás se apavora Quando a igreja ora, o céu canta a vitória Quando o céu do Senhor, um ovo a convervou O céu também se alegra, e os anjos cantam também É o céu que vem chegando, é o Senhor que vem marchando Se prepare meu irmão, abra a hora do Senhor É o céu que vem chegando, é o Senhor que vem marchando Se prepare meu irmão, abra o seu coração É o céu que vem chegando, é o Senhor que vem marchando Tá chegando a hora da igreja subir É o céu que vem chegando, é o Senhor que vem marchando Se prepare meu irmão, abra o seu coração